Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Alexandre Caetano. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado, Juliana. É um enorme prazer estar aqui, em nome da equipe, poder falar sobre o nosso trabalho com o tambaqui. Ok. Então, hoje vamos conhecer ferramentas genômicas desenvolvidas pela pesquisa que vão ajudar a melhorar a qualidade da criação de peixe no Brasil. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Hoje, um dos principais desafios enfrentados por criadores de tambaqui no Brasil é o controle do pedigree, ou seja, do Certificado de Registro de Animais de Raça Pura. Esse desafio levou a pesquisa a desenvolver ferramentas genômicas de ponta para análise e certificação de parentesco e pureza dessa espécie de peixe. Segundo o Anuário da Piscicultura 2019, o tambaqui é o peixe nativo mais produzido no Brasil. Então, né, Alexandre, como são essas ferramentas genômicas? Nós desenvolvemos duas ferramentas. São dois ensaios moleculares. Um deles é utilizado para determinar a relação de parentesco entre os peixes analisados, entre os reprodutores e gerar informações que o produtor pode utilizar para direcionar os acasalamentos, para gerar alevinos e produzir alevinos para engorda. A segunda ferramenta é uma ferramenta utilizada para fazer identificação de híbridos e identificação de introgressões, pequenas contaminações de outras espécies no genoma do tambaqui. E, da mesma forma, auxiliar o produtor a orientar acasalamentos para gerar alevinos. São o que? Chips de DNA? Os ensaios são feitos em uma plataforma que utiliza tecnologia de microfluídos para aumentar a processividade, diminuir custos e aumentar a acurácia dos ensaios e permitir a análise do material com uma alta acurácia, uma alta precisão. E o que seriam marcadores SNP que vocês estão utilizando? São marcadores SNP ou SNP, no jargão. São pequenas variações no DNA, encontradas no DNA de qualquer espécie, espalhadas pelo genoma de qualquer espécie. Uma espécie como o tambaqui possui milhões de SNPs espalhados pelo seu genoma, que nós podemos utilizar para desenhar esses ensaios com diferentes funções, diferentes objetivos, e realizar os diagnósticos necessários. E como é que vão ser feitas essas análises? Para saber se o peixe é de uma espécie pura ou híbrida, como você disse. A hibridez seria se tem algum cruzamento com outras espécies, não é isso? Sim. A hibridização entre espécies, cruzamentos do tambaqui com o pacu ou com a pirapitinga, é largamente utilizada no setor produtivo. Então, grande parte do setor produtivo faz isso naturalmente. E o problema acontece quando o produtor, sem saber, acasala um tambaqui puro com um animal que é híbrido, gerando agora diferentes proporções de mistura e contaminações nesse material. Sim. Aí nós desenvolvemos uma maneira de encontrar essas contaminações. A partir desses tipos de DNA, no caso? Sim, a partir desses ensaios, que vão permitir, então, encontrar animais que possuem contaminação e permitir que o produtor, então, descarte esses animais e não utilize eles mais como reprodutores. Além disso, para saber também se alguma espécie possui um grau de parentesco, que também não é bom. Não, na verdade, seria o grau de parentesco entre os tambaquis puros, para evitar que o produtor não realize acasalamento entre animais com parentesco próximo, entre irmãos, entre meio-irmãos, entre primos, e assim não tenha perdas, tanto na fase de alevinagem, quanto na fase de engorda, por causa de acúmulo de doenças genéticas e malformações que podem ser consequência desse processo. A alevinagem seria o quê? A produção de alevinos. É a fase da produção onde o produtor faz o acasalamento, ele colhe gametas, óvulos e espermatozoides, faz o acasalamento e cria as formas jovens do tambaqui, os alevinos, que em algum momento da produção são colocados em engorda, em tanques de engorda. Então, por que é importante evitar o cruzamento com sanguíneo, além das doenças que você falou que é importante? Isso é importante em qualquer setor de produção animal. Não é aconselhável você acasalar animais que têm parentesco próximo. Por quê? Esse acasalamento gera acúmulo de doenças genéticas e vai gerar perda nessa fase de alevinagem. Além disso, na fase de produção ocorre um fenômeno conhecido como depressão endogâmica. Quando você tem animais derivados do acasalamento de animais aparentados, eles sofrem de depressão endogâmica. Eles crescem menos do que os animais que não passaram por esse processo. E isso gera perdas para o produtor. Então, identificar o parentesco dos animais para que o produtor possa otimizar os acasalamentos, evitar acasalamentos co-sanguíneos. E assim, obter o máximo do potencial genético do plantel de reprodutores deles é o nosso objetivo. Então, isso é muito comum, né? Às vezes o produtor nem sabe se eles têm um grau de parentesco próximo ou não. Exato. A piscicultura enfrenta um grande desafio. Na maior parte dos setores de produção animal, é muito mais fácil você marcar individualmente os animais. Um bezerro nasce com 40 quilos, né? Então, é muito fácil você colocar um brinco, uma marca nesse animal que identifica ele. E, portanto, você sabe quem é o pai e a mãe dele e aí por diante. O tambaqui, a larva de tambaqui, é milimétrica quando nasce. Ela possui apenas alguns milímetros. Então, é impossível você marcar esse animal. O produtor, para manter esse animal isolado, a família isolada, ele precisa de toda uma infraestrutura e uma logística para lidar com as diferentes famílias que, normalmente, ele não tem. Não tem a logística, não tem a infraestrutura. Então, esses animais não são marcados ao nascimento. O produtor teria que esperar alguns meses até o animal atingir um tamanho de 10, 15 centímetros para poder receber um chip eletrônico com um número que identifica ele individualmente. E isso, normalmente, não ocorre, não está ocorrendo ainda no setor produtivo. Então, com a nossa tecnologia, a partir de uma amostra de tecido coletada pelo produtor de um animal identificado com um chip eletrônico, agora você tem uma marca no animal, você sabe quem ele é, essa amostra de tecido pode ser utilizada para que você identifique o parentesco dele com outros animais e possa delinear os acasalamentos necessários para produzir os alevinos. E quem vai colocar, no caso, essa marca, esse chip, seria o próprio produtor? Isso. Para uso da tecnologia, o produtor terá de inserir esse chip eletrônico no animal, isso ele vai conseguir obter no mercado, é fácil adquirir esse tipo de chip eletrônico, que é o que se usa em pets, você facilmente encontra isso. Então, o produtor vai lá, marca os reprodutores dele, as matrizes dele, coleta uma amostra biológica, um pedaço de nadadeira de meio centímetro quadrado é suficiente, não causa nenhuma injúria no animal, não machuca o animal. E a partir desse material, nós conseguimos extrair DNA e realizar as análises. E como é que o produtor vai ter acesso a esse serviço? Ele tem que entrar em contato com a Embrapa? Sim. Ele terá que entrar em contato conosco, nós vamos passar orientações para o produtor, para ensinar a ele como ele tem que fazer essa marcação com chip, como ele tem que coletar e armazenar essa amostra biológica. Ele terá que celebrar um contrato de prestação de serviço com a Embrapa, é um contrato num formato simples, é chamado de carta consulta. A partir do momento que esse contrato for celebrado, ele envia essas amostras para a Embrapa, nós vamos receber essas amostras, processar as amostras, extrair DNA. A partir desse DNA extraído, nós vamos realizar esses ensaios moleculares que foram desenvolvidos, gerar dados moleculares, genotipagens a partir desse material e processar esses dados, analisar os dados, determinar, fazer o diagnóstico, determinar a relação de parentesco e retornar essa informação para o produtor com orientações de como ele deverá utilizar a informação para otimizar os acasalamentos na sua propriedade. E tem um limite de amostras que ele poderá encaminhar para a Embrapa? Sim. Nesse início do processo, nós estamos limitando o número de amostras a 48 amostras. O produtor poderá enviar 48 amostras do seu plantel, porque a tecnologia ainda é nova, nós estamos em processo de introduzir essa tecnologia no setor, ensinar os produtores a usar a tecnologia. Então, nesse início, nós estamos fazendo uma oferta restrita, para que a partir do momento que todos os produtores tiverem acesso e souberem usar a tecnologia, num segundo momento a gente possa remover as restrições e o produtor possa usar a tecnologia de forma ampla. Qual é o custo dessa tecnologia? No início, nós fizemos cálculos e é possível a Embrapa oferecer as análises a um custo de R$ 60,00 por análise, por amostra. Então, são duas análises, R$ 60,00 por análise. Tá certo, Alexandre. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Alexandre Caetano, sobre genômica na bicicultura brasileira. Então, Alexandre, como é que essa tecnologia específica para o tambaqui foi desenvolvida? Foi um longo processo. Nós começamos o desenvolvimento dessa tecnologia em um projeto nacional em rede da Embrapa, liderado por mim, que já acabou, chamada Rede Genômica Animal. Ele contou com a contribuição de várias unidades da Embrapa, principalmente a Embrapa Pesca e Aquicultura, em Palmas, Tocantins, a Embrapa Informática na Agricultura, em Campinas, e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde eu estou lotado. Nesse projeto, nós sequenciamos o genoma do tambaqui, identificamos milhões desses marcadores SNP ou SNP no tambaqui e no pacu e na pirapitinga, que são as outras espécies utilizadas para fazer híbridos. E a partir dessas informações geradas nesse projeto, nós mineramos marcadores específicos com informações específicas para fazer esses dois diagnósticos, o do parentesco e da pureza específica, que agora foram trabalhados em outro projeto, um projeto chamado BRS Aqua, que conta com financiamento do BNDES, da Secretaria de Pesca, do Ministério da Agricultura, do MAPA, via CNPq, da Embrapa e também da FAPDF. E por que, né, Alexandre, o controle de pedigree é um dos grandes desafios da piscicultura? Não existe produção animal moderna sem controle de identificação individual e controle de pedigree. Então, nós, com essa ferramenta, vamos trazer agora o tambaqui para o mesmo patamar das outras cadeias produtivas, de bovinos, suínos e aves. E por que, né, nesse primeiro momento, a escolha pelo tambaqui? O tambaqui é a espécie nativa de peixe mais criada no Brasil. Hoje o Brasil está produzindo coisa da ordem entre 150 e 200 mil toneladas de tambaqui por ano. Então, é a espécie mais produzida e nós iniciamos o trabalho pelo tambaqui. Nós também temos as mesmas informações, genoma sequenciado, prospecção de SNPs, para os surubins. Será o próximo grupo de espécies, a próxima espécie na qual o nosso grupo vai trabalhar quando houver financiamento para tal. É possível estimar as perdas de produção animal com cruzamento parental? Nós fizemos simulações para estimar exatamente essas perdas. Quando o produtor faz um acasalamento entre irmãos, nossa simulação mostra que ele perde um quarto dos alevinos. E isso afeta fortemente a receita da operação dele. É possível estimar também que na fase de engorda, animais que são derivados do acasalamento entre irmãos completos, tem uma perda produtiva média de 10%. Nós fizemos simulações de como isso pode impactar um produtor individual, um produtor de alevinos, um pequeno produtor que apenas engorda tambaquis, ou grandes produtores, ou até a produção nacional inteira. Nós estimamos que se 10% do tambaqui que está sendo produzido no setor hoje for oriundo de acasalamento entre irmãos, isso pode estar gerando coisa da ordem de 10 milhões em perdas para o setor produtivo todo nacional. E no caso de cruzamento entre espécies diferentes, tem essa estimativa também? Nós não conseguimos estimar isso ainda. A literatura mostra e nossas análises identificaram que existem alguns desses animais com introgressões no setor produtivo, mas nós não conseguimos fazer cálculos para estimar se isso está gerando perdas financeiras para o setor ou não. Mas foi possível observar esse tipo de material nos materiais analisados. E de quanto então pode ser o ganho para o produtor utilizando essa tecnologia? Nós estimamos também em diferentes níveis, tanto para o produtor como em nível nacional, qual seria o custo de absorver, de introduzir essa tecnologia no setor todo. E aos custos iniciais agora que nós estamos oferecendo essa tecnologia, nós estimamos que seria possível introduzir isso no setor todo brasileiro por coisa da ordem de 150, 200 mil reais por ano. E como eu disse anteriormente, há estimativas que pode estar havendo uma perda de 10 milhões. Então, é uma relação de custo-benefício muito benéfica, muito interessante. E então, nós estamos bastante contentes com a possibilidade dessa tecnologia ser adotada amplamente pelo setor. Então, você acredita que a demanda por essa tecnologia vai ser bem grande? Nós acreditamos que sim. Então, nós estamos no momento agora de introduzir a tecnologia no setor, mortis, trar os benefícios que ela pode trazer para todos os produtores de tambaqui do Brasil. E achamos que ela vai ser adotada, porque há uma relação de custo-benefício muito interessante. E é possível, então, aplicá-las a outras espécies, né? Não diretamente. Essas tecnologias desenvolvidas, elas são específicas para o tambaqui. Elas são baseadas nas sequências genômicas do tambaqui. E essas sequências são totalmente diferentes de outros peixes nativos. Não é possível você pegar esse ensaio e usar os mesmos ensaios para fazer esses diagnósticos em outras espécies, como os surubins, como, enfim, como em outras espécies nativas. São tecnologias específicas para a espécie. E, Alexandre, trata-se, então, de uma inovação na piscicultura brasileira? Uma enorme inovação. Nós estamos trazendo uma tecnologia de última geração, que é aplicada em outros setores de produção animal no mundo todo, para alavancar a produção de tambaqui brasileira, que tem crescido fortemente nos últimos anos e ainda tem um espaço enorme para crescer. De forma geral, os produtores conseguem assimilar isso, que o cruzamento de espécies de um tambaqui entre irmãos pode trazer essas perdas para a produção? Sim. Independente do nível de tecnificação do produtor. O produtor é muito inteligente e todo mundo sabe que você não pode, não deve acasalar irmãos. Sim. O que eventualmente está acontecendo em alguns produtores é que isso está ocorrendo sem ele saber. Então, no momento que a gente faz o nosso diagnóstico, mostra, comprova para o produtor que o diagnóstico é sólido, é correto, ele consegue enxergar e consegue entender que ele pode estar perdendo receita. Então, nós temos tido um retorno muito positivo com os produtores que nós já trabalhamos. Essa tecnologia, nós temos seguido uma estratégia de validação e introdução da tecnologia no setor muito cautelosa. Nós já recebemos material de quase uma dezenas de produtores, já analisamos mais de mil amostras e já demos retorno dessa informação para todos esses produtores. E a aceitação tem sido muito positiva, os produtores têm confiado muito no nosso trabalho e respeitado muito a seriedade com que a gente tem feito esse trabalho e trazido as informações, retornado as informações para eles. Agora, no caso do cruzamento entre espécies diferentes, o produtor pode ter uma economia, por exemplo, em gastos com ração, quando ele acha que o peixe não está tendo aquele crescimento desejável por ser híbrido. Ele vai ter uma economia nesse gasto também com esse tipo de produto? No geral, tanto na questão dos híbridos como na questão dos acasalamentos co-sanguíneos, o retorno para o produtor vai ser em economia, na relação da economia dos gastos com a produção. Hoje, ele tem um gasto fixo em ração e outros insumos que ele gasta, mas os produtores que eventualmente estão com esse material endogâmico ou com contaminação de outras espécies, não necessariamente estão obtendo o retorno máximo possível. Então, a partir do momento que ele absorve essa tecnologia, faz esse diagnóstico, orienta os acasalamentos, tem um plantel, tem alevinos de boa qualidade que não são derivados de acasalamentos co-sanguíneos, ele vai deixar de ter perdas e vai melhorar a receita dele, vai melhorar a produtividade dele, por consequência, a lucratividade dele e isso eventualmente também vai ser traduzido em melhorias para o consumidor final, que somos nós. Esse controle genealógico, Alexandre, ele é importante, no caso, para todas as cadeias produtivas da pecuária? Sim, não há produção animal moderna sem identificação individual e controle de pedigree. Isso é amplamente utilizado em todas as outras cadeias e chegou a vez da piscicultura. E nós estamos exatamente desenvolvendo tecnologias modernas, simples, práticas, que qualquer produtor vai poder usar. E diante, então, desse cenário que estamos vivendo, em que a agricultura, o nosso país está sendo cada vez mais demandado, até pelo crescimento crescente da população mundial, qual a importância da genômica? As ferramentas genômicas têm sofrido um desenvolvimento exponencial, rápido, enorme nos últimos anos. Trazendo o quê? Novas tecnologias, cada vez melhores, mais baratas, mais precisas, que nos permitem desenvolver ferramentas cada vez mais amplas e com funções mais específicas para, cada vez mais, melhorar a produtividade dos animais que são utilizados para a produção de alimento e fibras e aumentar a produção, a produtividade, enfim, trazer ganhos gerais em todos os aspectos do setor produtivo com a aplicação dessas tecnologias. Agora, Alexandre, então, para quem tiver interesse pelo serviço, pela tecnologia, procura qual canal, telefone, e-mail, é o quê? Inicialmente, nós estamos pedindo que os produtores entrem em contato direto comigo, por e-mail. Meu e-mail institucional da Embrapa é alexandre.caetano.embrapa.br A partir do contato inicial, nós vamos enviar para os produtores uma cartilha com informações para que ele possa fazer a coleta do material, marcar os animais com chip eletrônico, fazer a coleta do material biológico. As orientações para que nós possamos fazer esse contrato de prestação de serviço e para que o produtor possa enviar as amostras para nós e para que a gente possa desencadear todo o processo, fazer todas as análises. Está certo, Alexandre. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho. Obrigado, foi um enorme prazer. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. 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 Obrigada.